Kiran, de novo com a apresentação de Sakura, aqui no monto de Sakura, que é de gato. No meu mundo você não diria miau, diria sinalação. Oh, mas é verdade, você seria como nós, Gina, os animais para ali. Oh, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo castelinho Ia dar todo bem vestidinho Nesse mundo só veio minhas flores Quanta coisa eu não diria as flores Contaria histórias para as flores Se eu vivesse nesse mundo só veio Passarinhos, como, como vocês, meus passarinhos Vocês tinham ter milhões de ninhos Nesse meu mundo só veio Poderia, no recado a mim Ou me cantar Mas eu só senti Que me dera Que me fosse assim Maravilhosamente Só pra mim Vamos, vacunais Vamos, vacunais Boa! Boa! Obrigado.